A despedida foi ali mesmo, no Instituto Médico Legal. Parentes entraram sem falar com a imprensa e saíram de cabeça baixa. Os corpos seguiram para dois cemitérios. O enterro de Guilherme e Luiz Henrique foi rápido e simples, sem velório. Eles foram enterrados no início da tarde, antes das vítimas. Dois amigos de infância, vizinhos, que moravam no mesmo quarteirão, que cresceram lado a lado. É um adolescente normal. Você não vai desconfiar de nada. A gente tenta entender, mas não consegue. A rua em que viviam fica a um quilômetro da Escola Estadual Raul Brasil. Guilherme Itaute Monteiro tinha 17 anos. Estudou na escola até o ano passado, quando foi expulso. Luiz Henrique de Castro tinha 25 anos. Também era um ex-aluno. Este adolescente era o melhor amigo de Guilherme. Numa entrevista exclusiva ao repórter Matheus Furlan, ele falou sobre o que os dois mais gostavam de fazer na infância. A gente gostava bastante de alguém. A gente sempre gostou bastante de armas. Basicamente isso. O último encontro com o amigo foi no domingo, dois dias antes do massacre. Eles foram atirar com arco e flecha. A gente foi lá no shopping de Tatuapé e a gente foi no stand de Airsoft. Ele atirou com arco e deixou atirar também. E como que era a relação dele com a arma? Ele dominava bem? Ele tinha conhecimento? Sabia manusear? Ele sabia porque ele me disse depois que ele foi atirar de novo lá e as pessoas elogiaram ele por causa da precisão que ele tinha. Nas redes sociais, o menino não escondia o amor pelos jogos e pelas armas de fogo. Horas antes do crime, Guilherme postou fotos com a máscara que usou no ataque. Em outras imagens, ele aparece armado. A mãe dele usa a droga. A avó que criou ele, o povo morreu recentemente. O pai não dava a mínima para ele. O tio que ele matou, provavelmente fez algum mal para a família dele ou para ele. No dia do ataque, era o Luiz Henrique que estava dirigindo o carro e que aparece nesta imagem. Ele faria aniversário neste sábado, 26 anos. Segundo amigos próximos, Luiz Henrique sempre foi muito calado e se isolava dentro de casa. Ele tinha umas ideias de louco, mas eu nunca imaginei que ele ia fazer uma coisa dessa. O que seriam essas ideias de louco? De morar sozinho, isolado, no meio do mato, por exemplo. Os planos de atacar a escola nunca foram segredo. Guilherme falava abertamente sobre o assunto, mas ninguém acreditava que ele realmente faria isso. Tudo que ele fez lá, ele já estava planejando fazer. Acho que só a chegada da polícia que ele planejava um pouco mais de atraso. Porque pelo tanto de munição que ele levou, eu acho que ele queria matar mais pessoas. Pelo menos fazer 50 mortos. Quando soube dos tiros na escola, o amigo chegou a mandar uma mensagem para Guilherme, sem saber que ele já estava morto. Ele era quieto, mas era querido. Ele não era maltratado, nem sofreu bullying. Na verdade, ele era o cara que fazia o bullying. Ele era o cara que fazia o bullying. Ele era o cara que fazia o bullying. Ele era o cara que fazia o bullying.